O Kia Niro não é só um SUV híbrido, ele é resultado de um projeto de sustentabilidade. O design é lindo, né? Com características que melhoram a aerodinâmica do carro, como esse espaço entre as lanternas traseiras que diminuem o atrito com o ar. E o resultado é muito mais desempenho e, claro, economia de combustível. A pintura é feita com tinta à base de água e, em alguns detalhes, em alguns acabamentos, é utilizado plástico reciclável em sua composição. O revestimento dos bancos tem essa textura de couro, mas são feitos a partir de árvores de eucalipto. O Niro também oferece muita segurança, com sete airbags, novas tecnologias, como frenagem de emergência e assistente de permanência na pista. Tem motor 1.6 GDI e um motor elétrico que gera uma potência combinada de 141 cavalos, com torque de 270 newtons por metro. A bateria carrega de forma simples e automática. Também dá para utilizar essas borboletas atrás do volante. Por isso, o Niro foi classificado pelo Inmetro como categoria A em consumo e emissões, atingindo a média de 19,8 quilômetros por litro de combustível na cidade. É isso mesmo. Quase 20 quilômetros com apenas 1 litro de combustível. Por isso, o Kia Niro é considerado hoje o híbrido HEV mais econômico do Brasil e foi premiado com o selo Eficiência Energética Compete 2022.